São exatamente as 8 horas e 30 minutos. Estamos próximos da cidade de Toledo, próximo a Toledo, Cascavel, Curitiba. E aqui, como vocês podem ver, o sol ainda raia, o sol ainda está forte. Às 8 horas e 30 minutos da noite, quer dizer, às 20 horas e 30 minutos. O dia aqui ainda está forte ainda. Oh, oi, 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 oi. E como está chovendo, tem até arco-íris no céu. Então, como o sol não se pôs, às 8 horas e 30 minutos. Estamos chegando aqui na cidade de Toledo. Como vocês podem ver, o sol aqui ainda não se pôs. O dia ainda está claro. E deu aí essa tonalidade de dia meio amarelado. Lá está o sol lindo e imponente. Lá está o arco-íris. E, por último, quem está? Que сделou o sol. Deixa aqui. E, por último, não temos que ver. Vamos lá. 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 A cidade de Toledo, no Paraná. Cidade da Sadia. Toledo é a cidade da Sadia. Vamos lá. 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 Vamos lá.